O São João do Maranhão foi escolhido como tema dos cartões de recarga temáticos da Operadora Vivo. Ao todo foram produzidos 150 mil cartões com alguns símbolos da festividade, como o boi e os balões. A Operadora produz os cartões temáticos desde 2007. Neste ano, a empresa promove ações das lojas próprias e pontos de venda de recarga. Para valorizar essa cultura, para eternizar, a gente acha que vale a pena investir não só pelo cartão, mas também para a gente divulgar essa cultura. A Operadora está presente em 75 cidades maranhenses, sendo 62 com a tecnologia 3D. A rede 4G já está presente em São Luís e Imperatriz. A Vivo possui mais de 1 milhão e 300 mil clientes no estado, onde é líder nos segmentos de pós-pago com 37,6% de participação. Basta você chegar em qualquer ponto de venda nosso, adquirir esse cartão. O cartão temático hoje são 150 mil cartões que a gente distribuiu no mercado, na face de 15 reais. O cliente pode adquirir esse cartão, além de colocar sua recarga, ainda pode colecionar.